Fado 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 É enfrentar a ameaça, é uma graça que Deus nos deu Ser fadista é um destino que chora Nasci na mesma hora em que o fadista nasceu Ser fadista é dar a mão à saudade Que anda a chorar pela cidade É ser pobre com altivez Ser fadista é destino que se perdoa Oração à fé de Lisboa Ser fadista é ser português Ser fadista é dar a mão à saudade Que anda a chorar pela cidade É ser pobre com altivez Ser fadista é destino que se perdoa Oração à fé de Lisboa Ser fadista é ser português